O município de Três Barras, no Paraná, deverá receber as diferenças do Fundo de Participação dos Municípios. A cidade recebeu cota menor por causa de erro de cálculo do IBGE. A correção dos valores foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Fundo de Participação dos Municípios é o repasse de verbas feito pela União para Cidades. O cálculo é feito com base principalmente na proporção do número de habitantes levantado pelo IBGE. Em 2006, um erro que registrou população menor do que a real fez com que o município de Três Barras, no Paraná, recebesse repasse em valor menor do fundo. O município tinha mais de 12 mil habitantes, número maior do que os 9.486 registrados pelo IBGE. Por causa do erro, o município de Três Barras entrou com uma ação na Justiça contra a União para buscar a correção do coeficiente relativo ao Fundo de Participação de 2007, de 0,6 para 0,8%. Em primeiro e segundo graus foi reconhecido o erro, mas a Justiça negou o pedido para elevação do coeficiente, alegando que haveria violação da regra de anualidade, que determina que despesas e receitas façam parte de planos com duração de um ano, prazo que já teria se encerrado. O município recorreu ao STJ onde o relator, ministro Sérgio Coquina, explicou que a ação tem natureza condenatória e que caso fosse procedente, o cumprimento seria feito por meio de precatório a cargo da União, sem risco de desrespeito ao princípio de anualidade. O relator defendeu a alteração. A primeira turma do STJ determinou então a correção do coeficiente para cálculo da cota do município de Três Barras. A primeira turma do STJ determinou então a correção do município de Três Barras.